Olá amigos, estamos começando aqui uma transmissão ao vivo, aqui pela sua TV Cachoeiro, estamos aqui no centro da cidade, hoje 29 de junho, festa de Cachoeiro, olha como está o centro aqui da cidade de Cachoeiro Tapimirim nesse momento, depois de muitos anos, o desfile escolar, volta aqui para o centro da cidade, volta para a praça Jerônimo Monteiro, e a população está toda aqui prestigiando, Vamos andar um pouco aqui com você, mostrando aqui o movimento no centro da cidade de Cachoeiro Tapimirim, vamos lá Muito bom dia meus amigos, estamos ao vivo aqui no meio da festa de Cachoeiro Vamos até onde vai ser possível acompanhar o desfile Olha aí, você está acompanhando com a gente aqui o desfile da festa de Cachoeiro Tapimirim Esse desfile há muito tempo acontecia, bom, inicialmente era aqui né, depois passou a acontecer na linha vermelha e agora volta aqui para o centro da cidade de Cachoeiro Tapimirim Volta aqui para a praça Jerônimo Monteiro Vejam aí E aí, tudo bom? Bom, amanhã mesmo Ali, vamos lá, vamos lá Vamos lá amanhã? Boa Mais uma propaganda aqui Amanhã, o que a gente vai ter amanhã? Amanhã o Clube da Seressa vai estar com aquela galera antiga, com a galera nova também Nove antiga Nove antiga, lá no CDM, na cabeça da Ponte de Ferro ali Que hora? Que hora? A partir de 19 horas e 30 minutos Convidamos todo mundo para ir para lá Com certeza, vamos todos lá Vamos lá, ok Mostrando aqui A TV Cachoeiro vai estar lá também fazendo a cobertura, hein? Amanhã a TV Cachoeiro estará fazendo essa cobertura Diretamente do CDM Quem é de Cachoeiro sabe o que é CDM Vamos lá de lá, Té? Difícil lá de lá Vamos achar um lugar aí para baixo Mostrando para vocês, amigos da TV Cachoeiro Como está aqui O centro da cidade de Cachoeiro da Menino Desfile Vamos mostrar aqui as escolas De Cachoeiro Desfile escolar É o ponto alto da festa Esse é o ponto alto da festa de Cachoeiro Olha aí Está acontecendo um desfile agora Aí está Aí está Está acontecendo um movimento agora de desfile aqui no centro da cidade de Cachoeiro da Menino Grande abraço a todos vocês Estão entrando ao vivo Ao vivo Com a TV Cachoeiro Um abraço para você O Rita de Cachoeiro O Rita de Cachoeiro Todos que estão aí ao vivo Olha aí Muita gente Muita gente aqui no centro da cidade Muita gente aqui no centro da cidade Mostrando para vocês aqui agora com exclusividade pelo canal da TV Cachoeiro ao vivo Você está vendo essas imagens aqui que estamos colhendo nesse momento Que questão O pessoal está gritando ali Liceu, Liceu, Liceu A banda de música está mais atrás Daqui a pouco vocês vão ver É o tradicional desfile de Cachoeiro da Primeirinha Vai vendo aí Vai vendo aí Cachoeiro da Primeirinha Aqui A gente vê um abraço Essa é a nossa ha Essa é a gente Essa é a maneira Eu vou ler Que batalha A banda está chegando Daqui a pouquinho você vai ver A banda municipal do Liceu Muniz Freire Acho que é o Liceu que está desfilando Naturalmente perto das autoridades É que faz as coisas Faz aquelas manobras Eu vou, em dois minutos Vai lá ver se você consegue entrar Não, tem que ir junto uma vez Vamos ali perto do palco O palco oficial aqui Vamos perto do palanque oficial Para mostrarmos para vocês O que está acontecendo Parabéns mais uma vez Estamos aqui O palanque oficial mostrando para vocês Vamos lá Todos os detalhes Agora tem vocês Uma belíssima palma de palmas Aí está a imagem Diretamente aqui do palanque oficial O desfile da banda Wilson Rezende E a banda tradicional Do Liceu Muniz Freire Olha que bacana Olha que bacana Uma apresentação especial Uma apresentação especial aqui Refleja o palanque oficial Impressionante 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 Imagens E netas Incríveis para vocês É o Liceu Meus amigos O Liceu É 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 o Liceu Uma incrível apresentação da banda do Liceu Muniz Freire. Essa tradicional escola que formou tantos profissionais que vivem aí pelo Brasil, pelo mundo. Hoje deseja a todos a esperança de um mundo mais justo, com o único amor, paz e harmonia entre todos os seres humanos dessa terra, sem distinção de cor, raça ou gênero. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Olha a elegância das balizas. Está sendo representada ali a caixa de Pandora. Será que vão abrir a caixa de Pandora? Será que vai ser aberta? É só uma representação. Olha ali, a banda agora vai executar mais um dobrado. Abriu! Abriu a caixa de Pandora! Saiu uma linda baliza representando tudo o que é de bom, tudo o que foi depositado nessa caixa. Olha só! E agora segue! Muito legal! É arrepiante! A apresentação aqui da banda do Uniceu Unisprey. Agora entrega uma flor para a Estela! Olha que legal! E ela vem distribuindo flores como um gesto de esperança para todas as pessoas que estão aqui no palanque oficial. Emocionada com a flor? Quem podia esperar! Não imaginava! Legal! Ok! A apresentação do Uniceu Unisprey. A apresentação da banda do Uniceu Unisprey. Essa escola tão tradicional aqui de Cachoeira e Itapemirim. meu amigo... Meu amigo... Grande abraço! Meu amigo Samuel, da rede de TV Sim, Record, aqui no estado do Espírito Santo e Cachoeira e Itapemirim, meu amigo Samuel, repórter. Valeu, meu amigo! Vamos lá! Estamos aqui trabalhando junto com você. Mostrando aqui... Esse desfile espetacular do Uniceu Unisprey, essa banda que traz tanta alegria e tantas recordações a todas as pessoas que já passaram pelo Uniceu. Como eu disse esses dias, quem é nesse nosso Brasil que morou aqui em Cachoeira e Itapemirim e que nunca estudou no Uniceu? Levante o dedo! Quem é de Cachoeira e nunca passou pelas salas de aulas do Uniceu, que levante o dedo! É muito difícil! Praticamente todo médico, advogado, engenheiro, juiz... Todos trabalhadores do Brasil passaram pelo ensino do nosso Uniceu Unisprey. Roberto Carlos, o cantor mundial de Cachoeira e Itapemirim, também já estudou no Uniceu. Eu também já estudei no Uniceu, todos nós. Vamos ver mais um dobrado. O Uniceu Unisprey Agora a banda está executando temas populares do Brasil. Música 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 Onde vem mais gente que vem, mais 500 que vai se dar aí. O palhaço, animador infantil, apresentador, um dos servidores aí da cultura, grande beleza. O palhaço, animador infantil, apresentador, um dos servidores aí da cultura, grande beleza. Olha aí, apontou a direção. Agora a banda vai em direção, vai fazendo uma evolução aqui para alcançarem outro ponto aqui da praça Jerônimo Monteiro. Está acontecendo o agrupamento. As balizas estão lá na frente, se você quiser mostrar. Vamos ver as balizas. Comitiva de Conduru, Marcos Coelho e irmãos visitando o estande. Sejam bem-vindos. Apresentação incrível aqui da banda do Liceu Muniz Freire. Olha as balizas lindas. deitadas aqui no chão, no asfalto aqui da praça Jerônimo Monteiro. Ah, mas tem sol, o que é que é isso? O que é que é o sol? Diante da emoção das crianças, de todos aqui da banda do Liceu, de mostrar. E tem muito mais desfile aí, está chegando logo mais no Parque das Exposições, tem programação, amanhã também tem programação. Anéis da manhã, tem uma programação especial com a presença do Corpo de Bombeiros lá no Parque das Exposições. Por favor, uma ambulância que perde o palanque, por gentileza. Uma criança passando mal. Uma ambulância que perde o próximo mesmo ao palanque. Por favor, ambulância. Uma criança passou mal. Deve ser devido ao sol, está muito forte. Estão parados aqui ao bom tempo. Olha aí, tem ali o Corpo de Balizas com as bandeiras. Atendimento urgente, atendimento urgente com a criança passando mal aqui próximo ao palanque. A banda está aqui reunida, esperando o comando. Nós estamos ao vivo com você, meus amigos. Estamos ao vivo com você aqui na TV Cachoeiro, mostrando tudo para você. Nessa festa de 29 de junho, que é o dia máximo da festa de Cachoeiro Itapimirim. O sol está muito forte e a banda está parada aqui ainda. Daqui a pouco vai andar. De Maria Carmen, chegaram três vezes seguida ao merecido resultado. Hoje, os ex-oparistas seguem como modelo vivo para os jovens, que se esperando neles, continuam enriquecendo e afetar a vida estrada. Agora proposta pelos alunos do centro estadual de ensino fundamental em lei. Estamos aguardando aqui. Agora a banda recebeu um comando. Mais um dobrado. A banda agora deu as costas aqui para o palanque oficial. Já que ela está agora tocando para o público que está do outro lado. Enquanto isso, a gente vai mostrando aqui o palanque é bem grande. O palanque é bem grande aqui no centro. Muita gente aqui reunida. Olha, do outro lado aqui a prefeitura municipal. Aqui você está vendo a Câmara Municipal de Cachoeiro Itapimirim. Muita gente reunida ali do outro lado também. Feliz que o prefeito Vitor Coelho está aqui conversando. E olha aqui, pessoal, como tem gente aqui na Praça Jerônimo Monteiro nesse momento. Muita gente reunida aqui no centro da cidade. O que é que é o primeiro mês? O primeiro mês? Não, eu não. Nunca? Nunca. Olha aí, Alexandre. O ano que vem. Opoio. 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 Agora uma nova Executando um novo dobrado aqui A banda municipal do Liceu Olha o avanço da banda A banda agora avança um pouco Em direção Vou dizer assim aos Correios Em direção aos Correios Aqui pela Praça Jerônimo Monteiro Vejam aí Prefeito Vitor Coelho Feliz com essa mudança O retorno para a Praça Jerônimo Monteiro A tradicional desfile na Praça Jerônimo Monteiro Prefeito Vitor Coelho de Cachoeira Com certeza em 2022 Nós tivemos uma festa um pouco mais tímida Retorno de pós pandemia A gente não queria arriscar muito Mas em 2023 temos que voltar Com todas as nossas tradições Com toda a nossa alegria, nossa energia Voltando com o desfile E escolar tradicional Aqui pra Praça Jerônimo Monteiro Com o rodeio Com as festas lá no Parque de Exposições Com a recepção do nosso cachoeirense ausente É o encontro de tradições É o encontro das famílias cachoeirenses Naquilo que ela mais sabe fazer Que é festejar A sua festa O seu padroeiro E as conquistas ao longo dos anos E esse ano melhor ainda Porque o motivo É uma obra fantástica Está sendo realizada lá no Guandu, né? Claro A gente tem que celebrar todas as conquistas Toda obra é importante Mas o capital humano é que prevalece A gente tem que valorizar Nós estamos construindo a cidade dos nossos sonhos Mas sem pessoas isso não funciona A gente tem que ter as pessoas participando Da vida da cidade Da construção da cidade Da festa da cidade Isso é tudo muito importante Eu creio que a gente está no caminho certo E foi arrepiado com a desfile no liceu? Com certeza A liceu é a tradição na nossa cidade Sem a desfile Sem a presença do liceu Não faz parte Estou muito feliz com a presença Das escolas municipais Das escolas estaduais Das forças militares Engrandecendo o nosso desfile Obrigado, meu peito Obrigado, orado Um abraço Tudo bom Olha aí Agora avança Mais uma vez aqui O avanço aqui Olha o avanço aqui agora Da escola municipal do liceu Desfile A tradicional Gente Vocês estão aí acompanhando de casa Ao vivo com a TV Cachoeira Não tem ideia O quanto é emocionante aqui Você está presente Num momento como esse Quando as tradições Quando as pessoas Exaltam Todo A sua vontade de mostrar O quanto amam a cidade O quanto amam A sua escola As tradições De nossa Cachoeira de Taperim Vamos vendo A evolução das valisas Ali está o pavilhão nacional O orgulho De carregar o pavilhão nacional Nossa bandeira Agora o avanço O avanço de mais uma escola Você está acompanhando ao vivo Desfile escolar de Cachoeira de Taperim É emocionante pessoal Que é uma escola Que é uma escola Que é uma escola Se inscreva no canal Incrível Se inscreva no canal A cultura O corpo de educadores Parabéns! 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 da cidade de Cachoeira da Perim, esses abnegados que sempre colocam sua vida em risco. Aqui são os bombeiros que colocam suas vidas em risco para salvar outras vidas. A nossa corporação de bombeiros mostrando aqui seus veículos, desfilando também. Toda a corporação de bombeiros passando aqui em frente ao palanque oficial, mostrando seus veículos e a importante corporação de bombeiros que tanto tem feito pela população da cidade. Carro de emergências químicas. Agora os caminhões de bombeiros, aqueles que literalmente resolvem o problema do incêndio. Sempre dentro trazendo uma criança, mostrando que além do trabalho, tem aí o trabalho comunitário, o trabalho com as famílias, o trabalho com o ser humano. Agora vem o carro com a escada Magiro para incêndios em alta, em grande altitude. escada Magiro para incêndio. Para alcançar grandes altitudes, no caso do incêndio em um prédio e tudo mais. É um desfile muito importante para mostrar que Cachoeira da Penísta está muito bem equipado em todos os sentidos. Música Música Andando aqui, pelo palanque que é bem grande, bem extenso, Música Vamos mostrar agora um outro ponto aqui, onde o pessoal está se agrupando para o desfile. Música Aqui tem um agrupamento, uma nova escola agora vai desfilar, e nós estamos mostrando ao vivo aqui com você tudo o que está acontecendo aqui em Cachoeira da Penísta, neste dia 29 de junho. TV Cachoeiro que sempre mostra para vocês o que acontece na cidade, no estado e na região. Acompanhe aí, não deixe de dar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo para que mais pessoas possam ver. Música Agora é a Lira de Ouro, que vai desfilar, uma tradicional banda de Cachoeira da Penísta, chamado Lira de Ouro. Música Vem mostrando A Lira de Ouro, existe há muitos anos em Cachoeira da Penísta, tradicional, aqui na cidade. Agora ela vai executar o tema de Raul Sampaio, Meu Pequeno Cachoeiro. Vamos ouvir. Meu Pequeno Cachoeiro, imortalizado na voz de Roberto Carlos, música de Raul Sampaio, outro cachoeirense. Música 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 Estar aqui, participar dessa festa Sucesso pra você Tudo de bom Muito obrigado, sucesso pra vocês, bela cobertura da festa Estamos ao vivo aqui com você Amigos do canal Mostrando tudo Aqui na festa de Cachoeiros Estamos aqui no palanque oficial Estamos aqui Saindo agora junto com a multidão Que estava aqui no palanque A gente vai mostrando tudo aqui pra vocês Palanque oficial Festa de Cachoeiro Fala pra gente um pouquinho, tudo bom? Como é que você está, tudo bem? Meu amigo Rui Guedes Júnior Que comanda aqui Toda a polícia aqui do nosso estado Do Cachoeiro Itaperi E ele é filho de um grande amigo meu A pessoa que me colocou no rádio Nosso saudoso Rui Guedes Ô Dourado, é um prazer estar com você aqui Você que está cobrindo a nossa festa de Cachoeiro Graças a Deus Após três anos Sem o desfile cívico Por conta da pandemia A gente está retomando hoje Acho que foi um desfile muito lindo As nossas escolas Que participaram aqui Pela Praça de Jerônimo Monteiro Se abrilhantaram Trouxeram aí um espetáculo pra nós E é um resgate Dessa nossa tradição É a festa de Cachoeiro Idealizada lá por Rubem Por Newton Braga E o cachoeirense não pode deixar Esse ideal idealizado por eles morrer Então a nossa prefeitura Através do nosso prefeito Vitor Coelho E através de todas as secretarias envolvidas Pensou muito nesse evento E a festa não terminou ainda Lembrando que hoje já tem exposição Com shows Hoje inicia o rodeio Amanhã também com shows Rodeio No sábado também com shows E rodeio Sábado é só pra contrariar E rodeio também E no domingo Temos um show Para as nossas crianças É um show da Tina E fechando o nosso festejo Com rodeio Então venha prestigiar A festa de Cachoeiro e Itapimil E como todo bom cachoeirense Arrepiou quando passou o liceu Pois é, o liceu Ele traz marcas significativas Na nossa vida Meu pai estudou por lá O Zé Carlos estudou Enfim O liceu é uma escola referência Aqui na nossa região E ele não podia deixar De estar presente Na retomada do desfile cívico escolar Aqui em Cachoeira Obrigado meu amigo Tudo bom pra você Sucesso aí Junto com o prefeito Nessa caminhada Estamos juntos Obrigado Zé Carlos Dourado Obrigado pelo apoio E a cobertura aqui Fico com Deus Um abraço a todos os nossos cachoeirenses Um abraço a você Tudo bom Tudo bom Olha aí Mostrando aqui Tudo que está acontecendo Aqui na cidade De Cachoeiro e Itapirim Nesse dia máximo Da festa da cidade Estamos agora acompanhando aqui As pessoas que estão deixando o palanque Oficial Vamos lá Vamos acelerar um pouco mais Para chegar perto da banda A banda A banda 26 de Júlio agora Executando algumas músicas Populares Como cidade maravilhosa Vamos aproximar Olha a água de coco Vamos lá Estamos aproximando agora da banda De Cachoeiro e Itapirim De Cachoeiro e Itapirim Que está executando Músicas do Cancioneiro Popular 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 Músicas do Cancioneiro doll Se inscreva no canal. Agora a banda está executando a música Minha Pequena Eva. Uma demonstração aqui na Praça Jerônimo Monteiro. É a festa de Cachoeiro, meu amigo. Minha Pequena Eva. 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 Música É o povo de Cachoeiro, vibrando na festa de Cachoeiro. Que lindo pessoal, olha que bonito, a população de Cachoeiro em peso aqui nas ruas, vibrando com a banda, cantando as músicas do passado, recordando os bons tempos da cidade de Cachoeiro Tapimirim. Música As criancinhas ali curtindo o carro de bombeiros, quem sabe o futuro não será mais um defensor da nossa cidade como uma bombeira. Olha aí, o caminhão parou aqui no centro, abriu a cabine ali para as crianças sentirem, olha lá, sentar ali no local do motorista. Música É uma homenagem que tem que ser feita para a cidade e para as crianças também, igual do bombeiro, né? O bombeiro é amigo de todo mundo e parceiro, né? Tem essa tradição do bombeiro ser sempre amigo da população, né? Salva a gente quando precisa, né? É, a nossa função é essa, né? Vida alheia é riqueza salvar. Seu nome? Subtenente Louvo. Subtenente Louvo. Lutando aí também por todos, muito obrigado. Olha aí que bacana. Olha como é aquela posa ali, ó. Ah lá, legal. Mostrando aqui. Final aqui da festa de desfile escolar aqui, Cachoeiro. Tapimirim, todo mundo tirando uma foto aqui nos caminhões de bombeiro. É uma corporação muito querida. Os bombeiros, né? Todo mundo gosta dos bombeiros, todo mundo gosta dessa corporação, dos soldados do corpo bombeiro. E eles agora deixaram que as pessoas se aproximassem mais aqui dos carros e tudo mais. Olha lá, todo mundo quer ver de perto, como é que é, como é que é por dentro, olha ali. As crianças, os jovens, tirando fotos dentro do caminhão de bombeiros. E os pais levam os filhos para mostrar como é importante essa integração, bombeiros, cidadãos. E dessa forma vamos encerrando aqui, pessoal, nossa participação aqui na Praça Jerônimo Monteiro com a festa de Cachoeiro. Voltamos a qualquer momento em outro ponto da cidade mostrando mais festa de Cachoeiro para vocês. Muito obrigado pela companhia, não se esqueça de compartilhar, dar o like, se inscrever no canal, seguir o canal. Um abração, muito obrigado a todos vocês pelas mensagens, pelos comentários. Vamos ler todos e fechamos aqui a nossa participação por hora, aqui no centro da cidade de Cachoeiro Tapimirim. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.